É caminho de oposição, a tensão bateu de manhã, e uma gira em cada lado. O meu lugar é cengado de luto e suor, de esperança no mundo melhor, de cerveja pra cobrar. O meu lugar é cengado de luto e suor, de esperança no mundo melhor, de cerveja pra cobrar. O meu lugar é cengado de luto e suor, de esperança no mundo melhor, de cerveja pra cobrar. O meu lugar é cengado de luto e suor, de esperança no mundo melhor, de cerveja pra cobrar. Cengado de luto e suor, de esperança no mundo melhor, 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 de esperança Música 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 Música